Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês X-Men nº 71, publicação de junho de 2024 pela editora Panini, publicação mensal, papel cocher, capa cartão, formato americano, 128 páginas, custando R$ 34,90 com as edições X-Men Ready de 2022 nº 13, Free Comic Book Day, Uncanny Avengers e X-Men de 2023 nº 1 e X-Men Hellfire Gala 2023 nº 1, tem até o selinho aqui do negócio né, e começa aqui a fase que vai acabar com a ilha de Cracoa, acabar com a fase Cracoa, queda de X, certo? Na vida do leitor gibizeiro, tem aquele que é culpa de tudo, que é o leitor verme, e tem aquele que vai no hype, que vai onde o marketing apela mais, eu me considero esse tipo de leitor, eu gosto dos X-Men, mas não sou aquele louco que vai comprar tudo que não presta nos X-Men, certo? E aqui nós temos um lugar onde o marketing apelou, que mesmo você que não acompanhava X-Men, mas que tá ligado no mundo do gibi, sabia que a ilha de Cracoa, ia de base, ia pro caralho, né? E aqui nós temos o começo dessa fase publicada no Brasil, certo? E você que é desse tipo de leitor como eu, tem que botar uma coisa na cabeça, tem que botar não, tem que tirar, esquecer dessa coisa de eu tenho que entender tudo que aconteceu, certo? Porque a continuidade dos gibis estadunidenses, essa loucura, esse fluxo eterno de coisas que vão se autorreferenciar, tudo isso pra você comprar mais e mais gibis. Aqui a gente abre o gibi, por exemplo, com esse X-Men Red, escrito pelo Our Wing, né? Ele até tenta emular o Jonathan Hickman, que deixou a franquia, uns 30 edições atrás, certo? Emular com essas coisas de botar textinho no gibi, etc. E você tem que botar que você não vai entender tudo, e um exemplo perfeito disso é essa história que abre o gibi, que é a tempestade com o conselho de esquisitões de Araco, conversando com o Gênesis, que é a esposa de Apocalipse. Eu até vi essa mulher louca aí no X de espadas, da guerra de espadinha dos X-Men, mas aqui, cara, se você não ler o que estava acontecendo hoje, você não vai ficar perdido, porque está em português, certo? Você que é letrado, você que é alfabetizado, vai conseguir ler e talvez depender alguma coisa disso, certo? Só que não espere que você vá pegar o bonde andando e sentar na janelinha. Então, eu espero que você, assim como eu, vá ler apenas essa coisa aqui, apenas, eu quero ler somente o filé, apenas o que interessa, não fique noiado por causa disso, não fique cheio de neura por causa disso e apenas tente ler para se divertir. E se você ler para se divertir, vai apreciar um bom gibi. Aqui, como eu disse, o roteiro de Awe Winger, até um escritor que está em alta na Marvel, né? E que até tenta emular algumas coisas do Jonathan Hickman, que ele deixa com textinho e tal. Eu acho meio balera, mas também é uma coisa meio Alamu, hein? Eu estou lendo um gibi do Alamu aí e ele gosta de botar esses testículos aí no meio do texto, certo? Ou seja, tem para todos os gostos. E aí nós vamos começar a história... A história não, vamos continuar a história com o Free Comic Book Day, certo? Com essa história aqui de Uncanny Avengers, Fabulosos Vingadores, já começando aqui no Baile de Gala, não é? A Mística com esse modelito provocante e a Sina com um design que foi retirado direto de H.R. Diger, certo? O criador de Alien, e aí vamos ver aqui que a Orcs já começa a agir. A Orcs é uma dissidente da Ima, certo? Que busca apenas liquidar com os mutantes. E aí nós vamos ver a Cracoa sendo atacada. Um cara vai pegar o uniforme. Cara, eu não sabia que isso existia. Capitão Cracoa, puta que me pariu. E aparentemente já tem umas 30 edições que isso existe. Da edição 50, certo? Que eu não cheguei a ler. E aí vamos ver a formação desse grupo, certo? Com a reformação não, vamos ver a reformação. Porque ele já teve no Universo Marvel com o Rick Remain escrevendo com a arte do falecido, o saudoso John Kasadai, certo? Inclusive vale aí uma... Eu vou até trazer esse gibi com antecedência para o canal, certo? E aí nós temos o Capitão América sendo atacado por gente da Orcs. E a Vampira indo a seu auxílio, né? E aí vamos ter o Germ para retomar essa equipe, certo? Deixando um gancho aí para o que vai acontecer depois em Avanti Vingadores nº 6, certo? Da publicação da editora Panini. Em que infelizmente eu não vou continuar comprando. Em breve vocês vão ver no vídeo de Avanti Vingadores nº 5, que essa semana sai no canal. E aí começamos o gibi, né? De baile de gala. Esse é o terceiro gibi já lançado. E sempre acontece alguma coisa bombástica nesses bailes, certo? E aí nós temos a primeira coisa bombástica. É que a morte da Kamala Khan, a Miss Marvel, foi um grande roxo. Foi uma grande mentira. Uma grande sacanagem. Ela morreu nesse mesmo mês de junho que foi publicado esse gibi. Em Homem-Aran nº 19, da editora Panini, certo? Teve um especial que pelo menos foi barato. Foi menos de 15 reais. Só que aqui ela já volta, né? Graças a essa coisa roubada que é o poder de voltar dos X-Men, dos Mutantes de Kakoa. Cara, eu acho isso ridículo. Eu acho isso uma verdadeira de uma merda. Um recurso de roteiro que já devia ter abandonado esse editorial dos X-Men por pura preguiça desses caras filhas da puta. Eles não fizeram uma história que essa porra estivesse em jogo. Aparentemente a humanidade já conhece, já sabe que a Kakoa é a Ilha da Ressurreição, certo? Mas eles não querem nem saber. E aí vamos ao baile de gala onde nós temos o Tony Stark dos X-Men, certo? A Emma Frost com o modelito, o novo modelito dela, quero ser Baranga, certo? O Ciclope, ele tá numa espécie de... voltando às origens cornudas. Quando o Mestre Mental tentou possuir a Jean lá em... Em a Fênix Negra, né? A saga da Fênix Negra, certo? Quero ser esse aristocrata, né? Aqui nós vemos o... como é o nome dele? O Jumbo encarnado pegando o seu macho, certo? No farol dos X-Men lá. E a festa continua toda cheia de gala, cheia de... Aqui também tá num modelito meio recatado, meio rapariga, certo? O Homem de Gelo preparado para transar. E a Mística, cara, a Mística tá muito sensual aqui. Gostei bastante desse modelito, né? O modelito também da Capitã Marvel, com a jaquetinha militar, tá muito chique, certo? Numa espécie de coisa meio... anos 50, certo? Com esses sapatos vermelhos lindos que ela tá usando. E a Vampira tá sensacional aqui também. Num modelito bem... é... Brigitte Bardot, novela e vague dos filmes franceses da década de 60, 70. Adorei aqui o... o óculos foi um must. A única coisa que eu não gostei, além do Xavier, que tá nesse uniforme de pica dele, né? É a Mística Marvel. Cara, coitada da Camalacã Mística Marvel. O uniforme dela já é uma merda. Mas esse modelito... e o modelito que o Jumbo Encarnado fez pra ela é outra bosta. Caralho, olha esse sapatão aqui. Agora botou o sapatão na mulher, certo? Pra poder caracterizar o poder ridículo dela de ficar se esticando. Ou seja, ela é uma mulher elástica, jovem, certo? Muito feio, muito horrível. E ainda bota uma máscara aí de carnaval, sei lá pra quê, certo? Ou se não gostei. E detalhe, destaque também pro Capitão América, Sam Wilson, nessa roupa jegue aqui. Ele não sabe o que ele quer ser, meu Deus. Ele não sabe se quer ser Capitão América. Ele não sabe se quer ser formal aqui. Ele tá parecendo duas caras aqui, bicho. Ele tá parecendo duas caras que quer ser o Pantera Negra. Que ainda botou um colar Wakandano aqui. Ele dizia, eu sou sério, mas também sou o Capitão América. Cara, você parou de ser um personagem no momento que esse editorial da Marvel vagabundo quis transformar você em Capitão América. Por uma fase até vai. Mas depois disso, puta que pariu. Em vez de enaltecer a figura do Falcão. Certo? Que já... enfim. Né? E a Jean, certo? Ela tá num modelito meio... Ano do século XXI. Apelando para os verdes. Talvez pra uma consciência ecológica aí. Meio neoliberal, chumbrega. Certo? E aí, quando tem a formação dos novíssimos X-Men. Certo? Com esses X-Men patéticos aí. Como Cinco, Prodígio, Jubileu. Certo? A gente tem o avanço da Orcs. Que joga o Nimrod na cabeça desses X-Men. Já estoura a cabeça da coitada da Frennese. Parte o míssil pela metade. Certo? E corta o braço da cristal. Coitado. A cristal no modelito... Diamantes são eternos. Não entendi. Simplesmente não entendi. Certo? E aí a luta é visceral. A luta se inicia com vários mortos. O sinistrão, né? O sinistrão aparece na sua forma doutor êxtase. Eu não li Pecados Sinistros. Que foi da edição 65 a 67 de X-Men. Certo? Mas quem... Vocês podem comprar o canal. Poptopia. Que é um canal muito bom. E acompanha tudo de X-Men. Eu vou botar o link na descrição do vídeo. Onde tem vários vídeos com X-Men. Ali compra tudo de X-Men. Inclusive já tem o final dessa fase aqui. Que eu estou apenas começando. Já que aqui é um canal com sérias restrições orçamentárias. A luta segue muito boa. É muito legal ver a lutinha dos X-Men contra a Orcs. Invadindo tudo lá. Detonando tudo. É sempre bom esses gibis aí de caos total. E é isso, cara. É um gibi. E o X-Men não vai acabar. Mas aqui começa o final da Ilha de Cracoa. Certo? Com a Moira X invadindo tudo. Cortando tudo também. Botando os X-Men em xeque aí. O Professor Xavier em xeque. E muita coisa doida acontecendo. E apenas o começo de queda dos X. Vamos ver onde isso vai. Certo? O maior responsável por essa história aqui. É o Gary Dungan. Ele escreve tanto o Free Comic Book Day. Como o especial Baile de Galas. Somente dele. E temos vários artistas muito bons. Como Adam Kubert. Luciano Vecchio. Mateo Lolli. Russell Dauterman. Xavier Pina. R.B. Silva. Joshua Casara. Chris Anka. E o final. O Pepe Pellarassi faz uma parte muito boa. Eu estou achando aqui que o Pepe Pellarassi estava um pouco desleixado na arte. Mas mesmo assim ele está muito bom. Certo? Que é esse desolamento aqui. A Vampira tem dois lugares ao mesmo tempo. Foi ajudar o Capitão América. Foi ajudar o Professor X. Certo? E aqui cara. Esse final aqui é icônico. Pode não ter sido muito. O final não. O começo do final. Pode não ter sido assim muito inteligente. Muito. Os X-Men. Todos os mutantes do mundo morreram agora. Fudeu. Certo? Não é verdade isso. Mas é muito desolador. Muito linda. Essa última página aqui. Achei fantástica. Segue no Gibi ainda. Arte de Javier Garon. Que faz o Free Comic Book Day. E Jacob Camagini. Que desenhou a história de X-Men Red. De Wolverine. Aqui algumas capas variantes. E até agora achei muito bom. E como eu disse antes. Se vocês querem outra avaliação. Certo? Vão no canal Poptopia. Que é muito legal. Vou deixar no link da descrição do vídeo. Recomendo. Certo? Agora se aqui vocês querem apoiar um canal. Que tem sérias restrições orçamentárias. Vocês podem fazer suas compras. Através do link da Amazon. Que eu vou proporcionar na descrição do vídeo. Ou fazer doações diretas. Através do Pix. Quadro.a. Ponto quadro.p. Arroba.gmail.com Qualquer doação. É muito bem vinda. Concordam. Discordam. Dê o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Apeçam as notificações. Obrigado a todos. E saudações. Apeçam as notificações.